Então, pra fechar, um quilo de picanha. Ih, não. Peraí, peraí, peraí. Ih, minhas tias confirmaram. Então pode pôr mais carne, por favor. Ih, meus primos também confirmaram. E as esposas? Ah, não. Até a Lulu vem. Lulu? Na palmerânia. O cachorrinho. Sabe o cachorrinho? Agora, agora acabou. Ih, complicou aí? Relaxa. Santa Massa salva qualquer churrasco. Qualidade incomparável. Pela crocância como você nunca viu. Se tem Santa Massa, tem churrasco. Se tem Santa Massa.